No início, na raça do Caio Cash, agradecer o meu amigo Tuiu, que comprou o porto que vai correr amanhã, que é o país que é da Guaximim. Esse também acredita muito, e muitos de vocês. Dizer que estamos juntos, e para 2026, nós temos o desafio, levar um piso do Caio Cash para correr em Fortaleza. E eu convido todos vocês, aqui de Bombaça e região, para ser meu parceiro. Conto por todos vocês. Quero parabenizar o meu amigo Geladeira. Porque, pessoal, Geladeira, nós vamos participar do torneio amanhã, que é de 16 mil reais. Mas ele já participou de torneio de um milhão. Meu amigo Capistano também, tem a humildade de vir aqui para participar do torneio de 16 mil reais. Isso é humildade, isso é valorizar o cavalo, isso é amor. Parabéns a todos e muito obrigado. Ei, Gila, não fugia não, Gila. Pelo amor de Deus, rapaz, como é que eu...